E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como consertar ou fazer uma autópsia de uma fonte ATX como essa Essa aqui é uma fonte que estava jogada ali na oficina de um computador de um cliente E nem sei se está funcionando, peguei ela agora pra poder fazer o teste Está até com fios desencapados aqui Nem sei como ela está funcionando, mas vamos ver como ela está por dentro Então primeiro vai precisar soltar os quatro parafusos Phillips Eu vou soltar aqui e a gente já vai ver a situação dela Soltei os parafusos que firmam a fonte Vou fazer uma análise visual A primeira coisa é fazer análise visual Tem uma aranha descendo aqui, já desceu Então essa análise visual vai ser o seguinte A primeira coisa que a gente vai verificar na placa Se tem algum fusível queimado Por ela não estar ligando Vamos fazer a observação Então vamos gravar aqui, aqui dentro da placa Deixa eu ver o que eu consigo observar Então aqui visualmente a gente já consegue ver que o fusível não está queimado Conseguimos observar que tem dois capacitores estufados aqui Os mesmos podem apresentar variação na fonte Se a mesma ligar, é claro Então para que tudo possa ocorrer da maneira que a gente queira Eu vou pausar o vídeo e vou pegar o cabo de alimentação para estar fazendo o teste Bem, então pausei o vídeo para pegar as ferramentas Peguei aqui o meu multímetro Eu tirei a placa aqui O suporte dela Peguei um cabo de força Um alicate E a minha bancadinha em série para eu fazer o teste Então a primeira coisa que a gente tem que fazer Como já dito É observar falhas simples Que dê para a gente enxergar Então o fusível, você vai ver se está queimado Visivelmente você consegue enxergar Mas só para título de curiosidade Vou pegar meu multímetro aqui personalizado Vou colocar aqui na escala de diodo Ou na escala de continuidade E vou fazer o teste Meu multímetro Então o meu fusível está ótimo Qual que é a outra coisa fácil Que nem foi observado aqui Os capacitores estão estufados Pode ser que dê Se a fonte ligar Pode ser que ele esteja dando Alguma variação de tensão Outras coisas que dá para a gente medir também São os varistores São os diodos Diodos tanto na entrada Quanto aqui na parte de retificação Vamos poder estar vendo também Se tem algum resistor danificado Ou alterado E uma coisa mais simples de tudo ainda É a entrada de alimentação Essa entrada de alimentação aqui Às vezes por sobrecarga O fabricante fala que é 10 amperes Mas às vezes quando você usa muito Pode acontecer de queimar um dos pinos Um dos terminais No caso são três terminais Fase neutro Terra Um dos pinos Ele oxida Se ficar muito tempo parado Ou então ele queima mesmo Fica até mole Assim Aí ele não dá contato na placa Aí não liga E como que a gente sabe Se a fonte está funcionando Pelo cooler Na hora que o cooler rodar A gente sabe Se a fonte está funcionando ou não Então vamos fazer o teste Eu tenho aqui O meu cabo de alimentação Já vou deixar conectado aqui Eu vou pegar um adaptador ali Para colocar ali na minha tomada No bancado de teste Já coloquei o adaptador Já liguei aqui Vou conferir a minha alimentação Multímetro na escala de alternada Vou ver aqui nos dois pinos De alimentação É isso mesmo O que eu preciso Vou dar mais uma conferida Aqui o meu está dando 122 né Vamos ver se é isso mesmo Então ou seja Entrando energia está Esse problema aqui Eu já descarto Vou partir para o outro Agora eu quero ver Se a fonte está funcionando Eu sei que está entrando energia Correto? Então eu quero ver Se o meu cooler vai ligar Vou fazer aquela famosa Ligação direta Aqui na fonte Vou fazer um jumper aqui Para poder ligar Eu sei que o pino verde É o PS on E o preto é o negativo Então eu vou localizar os dois E vou fazer um jumper aqui Tem que ser um jumper bem pequeno Se não Bem fino Se não vai dar trabalho Vai dar trabalho Para Para colocar Olha Não está ligando Então e agora Será que a fonte está funcionando? Realmente ou não? Primeira coisa então É eu sair medindo Vou fazer as medições Da extensão Para ver se Realmente A fonte está funcionando Porque eu não sei O cooler está parado Eu não tenho Apoio visual Como eu sei Que esse cooler Funciona com 12 volts Vou colocar aqui No meu multímetro Na escala de contínua E vou localizar Onde está Os 12 volts Dele aqui Então ele está localizado Desse lado Mas desse lado Vai ser mais difícil De medir Então eu posso medir Diretamente Em uma parte 12 volts Qualquer Que nem aqui Que já está descascado Mesmo Se tiver 12 volts Aqui Vai ter 12 volts Vou pegar o meu amarelo Que é mais 12 Vou pegar o meu preto Que é negativo E o meu multímetro Vai dizer para nós O que está acontecendo 11 volts Então realmente Essa placa Está funcionando Então qual que é o problema? Por que que Eu acho que ela não está? Porque o cooler Está desligado Ah então tá bom O cooler está desligado Eu vou retirar A alimentação Da minha placa Esperar um tempinho Descarregar os capacitores E vou observar Além de estar muito suja Vou observar Qual é o problema Se tem Ao rodar Você percebe Que ela está dura Ou seja Está cheio de sujeira dentro Por isso que o cooler Não funciona Então a placa De alimentação A fonte em si Ela está funcionando Somente O cooler que não está Então eu vou retirar Esse cooler Fazer uma manutenção Nele E logo após Eu posso Colocar ele de novo Ou então Substituir ele Por um outro Esse cooler É fácil de achar E é barato Essa fonte aqui Já tem muitos anos Está até O cooler Está até quebrado Aqui o seu suporte Então não compensa E para mim Que já tenho Outros coolers aqui Não compensa Eu perder tempo Em fazer manutenção Mas se você não tiver Tiver só uma peça Interessante você Reaproveitar ele mesmo Ele tem Um lugar aqui Que você Tira uma trava E saca o estator Para Saca ele Para poder Fazer a limpeza Fazer a manutenção Então sabemos Que A placa está funcionando Agora O que eu vou fazer Como a minha intenção É ligar a minha placa mãe Fora do gabinete E fazer algumas outras coisas Colocar um sensor Na placa lá Para tirar o botão De power E para ligar o computador E mais algumas coisas O que eu vou fazer Eu vou substituir Esse monte de fios aqui Né E aqui nos fios Do conector Né Eu vou deixar os pares E vou ligar No caso Se são três São quatro Fios da mesma cor Né Eu vou ligar apenas um Com um diâmetro maior E vou deixar os outros E vou ligar duas placas Em paralelo Aqui Com as mesmas tensões Para poder aumentar A amperagem da minha fonte Né Para dar mais energia Para a minha placa Porque na minha placa Eu vou estar adicionando Algumas coisas Placa de vídeo Alguns LEDs Algumas coisas E como eu tenho Essa fonte aqui Ela é fraca Né É 250 watts Né Mas não é real Né Então Ela não fornece Uma energia Bacana para mim Mas então É isso Né Primeira coisa Que você observou Seu computador A sua ventoinha A ventoinha da sua fonte Não está rodando Né Você é Suposto que Não está funcionando Sua placa Né Verifica isso A entrada de alimentação Na rede Né Se está saindo Né Observe visualmente Ver se não está oxidado Se não está queimado Confere o fusível O fusível queima demais Ainda mais no pico Quando acaba a energia Quando liga de novo Tendência a queimar Né Váris tor Os capacitores É bom substituir Né Por equivalente E o grande vilão Dos nossos olhos Né Que é o cooler Muitas vezes Por eles ficam ligados Direto neles Não trabalham Com controle de temperatura Você Estartou a fonte Ele já liga Né Então Ele não precisa A placa não precisa Estar aquecido Já querendo aquecer Para ligar Ele sempre está trabalhando Então Dá muito problema Confere em ele Talvez ele já seja A solução Dos seus problemas Valeu Tendência a queimar Tendência a queimar